É, minha rapaziada, essa segunda-feira a Enel, que é a empresa aqui de luz de Niterói, ela me deu uma boicotada. Não teve luz lá em casa, tive que vir para casa da minha avó para gravar aqui o conteúdo de terça-feira. Então, óbvio, a gente está no improviso. Essa semana e semana que vem vocês vão ver muitos estúdios diferentes, podemos dizer assim. Devo passar o carnaval, devo não, vou passar o carnaval em Belo Horizonte. Estarei junto à minha amada Ana Carolina em Belo Horizonte. E então a gente vai dar um jeitinho de gravar. Vai ser naquele esquema o conteúdo é de qualidade, talvez a estrutura a gente vai ter que ir aos poucos, administrando e tudo mais. Mas eu acho que no final das contas o áudio é o mais importante, já que essa minha face, vocês não vão reconhecer que é extremamente bonita, extremamente bela. Se o áudio estiver ruim, dá um aviso aqui nos comentários, que eu vou tentar encontrar caminhos para a gente fazer sempre um conteúdo melhor, melhor estruturado em relação ao áudio, vídeos. Vamos falar de mais treine. Era para ser o primeiro vídeo da semana, querendo ou não vai ser o primeiro vídeo da semana, né? E acho que dá para dizer que a gente já vive uma mais treine mania, né? É só entrar nas redes sociais do Atlético, entrar nas redes sociais da famosa CAPTT, que é o lugar onde os torcedores do Atlético debatem sobre o furacão via Twitter, mas tem os grupos de Facebook também. Até aqui mesmo no YouTube dá para perceber como o torcedor do Atlético, ele está encantado com o mais treine. Não é por menos, né? Você fica na expectativa, eu não sei quanto tempo, de ter um camisa 9 de peso, de ter um camisa 9 que possa desequilibrar os jogos para você. E nesse período você é um time que fica marcado por perder muitos gols, o que de alguma maneira aumenta a ansiedade desse camisa 9 chegar o mais rápido possível. E esse camisa 9 ele chega depois de uma novela gigantesca, e com 9 minutos ele já marca, ele já faz o primeiro gol, você fica ali numa de meus problemas estão resolvidos. E eu vou novamente fazer uma comparação do Fluminense, do Fernando Diniz, com o Atlético. Porque o Fluminense é o atual campeão da Libertadores, ele alcançou um objetivo que querendo ou não o Atlético ele sonha alcançar, que é o maior título de futebol das Américas. E fica um sentimento de, o caminho do Fluminense, de certa forma, ele foi muito encurtado, ele foi muito facilitado, por ter um atacante com a capacidade do germanecano de resolver jogos. Óbvio, teve algum momento que foi o John Ares, teve algum momento que foi o John Kennedy, teve um momento que foi o Ganso, teve um momento que foi o Keno. Óbvio que a coletividade, ela é fundamental, apesar de você ter um atacante tão desequilibrante. Mas em muitos momentos foi o germanecano. Por exemplo, na semifinal contra o Inter, um jogo quase que perdido, o Keno encontra ali caminhos para empatar o jogo. Foi uma assistência para o gol do John Kennedy, logo depois o gol. Então acho que o Atlético ele ganha essa letalidade, acho que o Atlético ele ganha esse faro um pouco mais assassino. assassino. O Atlético ele era um filme de uma boa trama, mas o final era um final um pouco broxante. Sabe, o filme ele vai acontecendo, o filme vai acontecendo, o filme vai acontecendo, e no final era o final mais clichê possível. Agora não, agora acho que a gente tem um centroavante para fazer com que esse final, ele seja o final mais emocionante possível. O final das jogadas, o final dos jogos, e se Deus quiser, o final dos campeonatos. Porque tendo um atacante desequilibrante, como a gente acredita que o Maestriani é por tudo que vem fazendo no futebol brasileiro, você está muito mais próximo de ganhar os jogos, você está muito mais próximo de ganhar os campeonatos. porque, cara, é complicado. O gol é a parte mais importante do jogo. Não adianta, a gente pode valorizar o Cristian, a gente pode valorizar o Zappelli, a gente pode valorizar o Esquivel, a gente pode valorizar o Fernandinho, e todos esses caras, eles têm papel fundamental na parte coletiva do jogo, eles têm papel fundamental no que é o Atlético, na identidade Atlético, e querendo ou não, até no processo do gol. Porque o gol não é só a finalização, é todo um processo. Mas o toque final, o último momento desse processo, é ali que precisa ter a melhor execução possível. É ali que precisa ter essa letalidade. O Atlético precisa ir com o Maestriani, você acredita que vai ser um time mais letal. E essa letalidade que nos faltou tanto. Então, assim, o Atlético na última temporada do Campeonato Brasileiro, ele teve uma estatística muito interessante, que é a estatística de expected goals. O que é isso? É basicamente, a partir das suas finalizações, qual é a estimativa em relação a quantos gols você vai fazer durante o campeonato. E o Atlético, eu não lembro quantos gols fez, mas era basicamente a mesma estimativa foi quantos gols o Atlético acabou fazendo. Então, se eu esperava que o Atlético fizesse, sei lá, em 45 gols, estou dando exemplo. O Atlético, ele fez 45 gols. Ah, Thiago, mas isso não é óbvio? Isso não é bom? Isso não é normal? Isso não é natural? Não. Porque os times que estiveram nessa frente, eles tiveram a expectativa de lá de 50 e eles fizeram 57. A expectativa é de, porra, 49 e entregaram 55. E por que eu estou dizendo isso? Porque são times que tiram gol do nada. São times que tiram gol não da jogada perfeita. O Atlético, ele precisa fazer absolutamente tudo certo para fazer gol. Esses times, não. Eles conseguem se encontrar de certa maneira, às vezes, no acaso. Eu acho que o centroavante, ele traz o acaso para o nosso lado. O que é o acaso? Quando você menos espera, toma ele gol. Você ganha um jogo de 1x0. Toma ele gol. Você vira uma partida. E acho que o acaso, cara, ele é fundamental. E acho que, por exemplo, a gente tinha muito acaso com o Vitor Roque. O Vitor Roque, em muitos momentos, foi o cara que tirava gols do nada. Eu leio, por exemplo, de um jogo que eu estava, que foi Atlético-Palmeiras. Uma vitória bem significativa, cara. Na época ali do Filipão, que a gente ganhou no Allens Park com o time em reserva. E o Vitor Roque foi o grande destaque. Era o início do Vitor Roque ali com a camisa do Atlético. Então, estava toda uma expectativa ali no entorno do Vitor Roque. Quanto o Vitor Roque pode nos ajudar. Ah, como o Vitor Roque pode nos ajudar, né? E ele faz um gol do nada, gera uma jogada do nada e o Atlético acaba ganhando o jogo. Se você for ver, o roteiro do jogo era um roteiro muito mais direcionado ao Palmeiras. Só que essa capacidade de controlar a narrativa do jogo ao seu favor é, primeiro, de posições muito específicas. e o centroavante é uma delas. Pô, a gente não vai esperar que o lateral direito faça isso. Você tem que estar jogando perto do gol, você tem que estar jogando perto de uma fase decisiva ali do jogo. E assim, você precisa ter a qualidade, você precisa ter a capacidade técnica. No basquete, é o clutch, né? O clutch time, o jogador que é clutch, o jogador que é decisivo na hora certa. E acho que o Maestrani vai trazer essa capacidade de decidir, essa capacidade de, no momento certo, na hora certa, estar ali, de tirar gols do nada. Então, assim, não só o Maestrani, também estou nessa expectativa em relação ao Diório, tá? Eu vejo a torcida do Atlético muito pouco... Eu vou nem falar empolgada, mas acreditando muito pouco no Diório. Eu acredito também que o Diório, de alguma maneira, ele pode ser esse jogador que vai nos ajudar nesse aspecto de... Cara, eu vou encontrar o gol. Eu vou encontrar o gol de alguma maneira e o futebol é isso, cara. Você tem que encontrar mais o gol do seu adversário. Ponto. Se você encontrar mais o gol do seu adversário, o que vai acontecer? Você vai ganhar a partida. Então, essa Maestrani mania, ela se justifica, porque o Atlético precisava. O Atlético, ele tinha ali um corpo coletivo sólido e de muita qualidade e eu acho que só está melhorando. Está melhorando com a chegada de jogadores como o Léo Godoy, o Gamarra, o próprio Maestrani, que não é o cara só da finalização, é um cara que tem capacidade de jogar por trás, mas eu acho que esse último momento do processo, esse último momento do campo, esse último terço, esse último segundo da jogada, o Atlético foi o setor que mais acabou sendo qualificado, até porque era o setor que a gente mais precisava de reforço. então assim, é um sentimento que o Maestrani, ele vai de alguma forma cativar, conquistar e abrilhantar os corações atleticanos, porque ainda tem uma questão histórica, o torcedor do Atlético historicamente gosta de grandes centroavantes, ficou marcado nos últimos 20, 30 anos por ter grandes centroavantes, desde a dupla ali, Paulo Rink, Oséias, quantos atacantes relevantes não vestiram a camisa do Atlético, mas mais do que isso, eu acho que é um personagem muito legal, eu acho que, cara, ele fala um pouquinho também sobre a autoestima do atleticano, o atleticano que, por exemplo, perdeu um Vitor Hockey, eu não queria qualquer um, eu acho que estava na cabeça do torcedor do Atlético, que se chegasse qualquer um, não seria só uma queda técnica, seria uma queda da relação que o torcedor acaba vendo o time do Atlético, e no final das contas não foi qualquer um, chegou um bom atacante, um atacante relevante, um atacante que eu acho que pode desequilibrar ao nosso favor, um atacante que vive uma fase espetacular no jogo contra o PSTC, acho que teve uma prévia que o Maestrani em algum momento vai perder gols, sim, é natural que o Maestrani perca gols, mas no final das contas ele vai lá fazer, vai dar assistência, vai ajudar, vai ser como nosso querido Paulo Autori falava, eficiente e eficaz, valeu pessoal? Tamo junto, é nóis, espero que tenham gostado do conteúdo, daqui a pouco tem live, se a Enel ajudar, daqui a pouco tem live.